Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas no céu, a cintilar Cores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemóram neste dia O Natal é muito bom Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Já vai começar um brilho no ar Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador 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 Obrigado.